Música Após 10 anos, o radialista Washington Teixeira volta a comandar programas de jornalismo na radioativa, a emissora com sede em Unápolis e que opera na frequência 92,7 MHz. Durante o período, o comunicador, que tem mais de 27 anos de carreira, esteve envolvido em outros projetos dentro da própria empresa, voltados para o entretenimento. Mas diante de um cenário onde a mídia tradicional procura um novo posicionamento frente ao crescimento de veículos e plataformas online, a emissora propôs outro formato jornalístico, com análise, prestação de serviços à comunidade e conteúdos de maior relevância. O projeto encontrou eco em Washington, que aos 50 anos de idade, no auge da experiência profissional, aceitou o desafio. Desde o início da semana, ele apresenta o Cidade Agora e o 92 Notícias, levados ao ar das 8h às 9h e das 12h às 13h. Quando nós escolhemos a profissão é porque sabemos do ofício que temos em estar buscando pegar os fatos, transformar em notícias, e que essa notícia chegue de forma equilibrada, para que o nosso ouvinte, o nosso leitor, para que quem está do outro lado, que pegue o que produz um jornalista, um radialista, ele forme um juízo de valor capaz de raciocinar e escolher seu próprio destino. Em tempos de fake news, onde os boatos e notícias falsas circulam de forma avassaladora nas redes sociais, o radialista destaca a importância do jornalismo profissional na busca pela isenção, credibilidade e correção das distorções. É um princípio da isonomia, da imparcialidade, de você ouvir os dois lados. Esse é o princípio do jornalismo, para que as pessoas do outro lado, elas consigam saber diferenciar o que é fake do que é fato. O comunicador lembra que o conteúdo dos dois programas será bem variado. A ideia é focar em lazer, cultura, esporte, política, mas sem perder de vista assuntos que aflingem a população, como serviços públicos e segurança. Nós temos aí um alto índice de criminalidade, é verdade, mas principalmente os assaltos que crescem, então nós vamos buscar estar dando um suporte à polícia no sentido de identificar, de ouvir a comunidade, receber as informações, repassar na medida do possível a autoridade competente. Então nós vamos fazer um mesclado, é um programa bem eclético, mas evidenciando mais os fatos sociais que nós convivemos diariamente. Sobre os problemas enfrentados pela população, notadamente nas áreas de saúde e infraestrutura, Washington se propõe a ser um mediador entre o cidadão e o poder público. Ouvinte que venha reivindicar os problemas da sua comunidade e pedir um apoio do rádio, vai encontrar nesse programa, vai encontrar nesse radialista, um parceiro para nós juntos de minimizarmos os problemas e na medida do possível, contando com o apoio da administração pública, resolver o problema. Radar 64, no rastro da notícia.